A CIDADE NO BRASIL 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 Ó amigo, como é que posso te ajudar? Opa, 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 o que você tá fazendo aí, meu? Cara, eu acho que ele tá tendo um infarto aqui. Ele tá fazendo o que tá ajudando? É, eu tô, cara, eu acho que ele tá morrendo, o melhor que eu... Ô, irmão, não é assim não, pode parar. Não tem que dar o peixe, não. Tem que ensinar a pescar. Não adianta nada salvar ele aqui pra ele ter outro infarto ali na esquina. Tu vai ficar seguindo ele pra toda vez que ele tiver infarto tu vai ter que ajudar? Exemplo. Tu fuma? Tá vendo? Quanto? Dez cigarro. Vamos reduzir pra três? Tá vendo? Progredimos aqui. E triglicerídeos. Tá alto, né? Então, vamo baixar. Consegue cortar a cerveja? Vou ligar pra ambulância, né? Deixa, que ambulância aqui? Ambulância foi o quê? Passava ele agora? Cara, o cara vai morrer aqui, pelo amor de Deus, cara. Olha só, tu nem sabe se ele quer viver ainda. Às vezes é melhor morrer do que ter uma vida miserável à espera de um infarto. Mas ele, sei lá, vive mais um pouquinho. Tu nem sabe se ele quer viver. Aqui, tu quer viver? Oh, dormiu. Tô fazendo o quê, irmão? Deixa ele aí. Deixa pra ele refletir. Senão ele vai ficar dependente toda vez que morrer. Vai ficar esperando alguém ele carregar. Entendeu? Deixa que ele aprende a não morrer na rua assim. Ele mesmo vai ter que arranjar um lugar pra rolar pra ir pra algum lugar.